Olá pessoal, aqui quem fala é o Jumilinho, a prima da Jumilinho, hoje eu vou fazer um tutorial de como criar seu canal, qual é a coisa que você vai fazer? Você vai no Youtube, Youtube, aqui você vai escolher a sua conta, a sua conta, você vai clicar, sabe aonde? Aqui na bolola, gerenciar a sua conta, não, gerenciar a conta, você vai apertar nessa chatinha, nessa chatinha aqui, mais, no mais, você vai começar a sua conta, você vai falar a sua conta aí, não, você vai falar a minha mãe, vou fazer um canal para a número 1, que ela gosta da Mami Longue Light. Sobrenome, Pop, Playtime, vou colocar o dia de 20 do abril, que ela vai ser em 1991, comercial, feminino, próxima, eu vou clicar esse daqui, próximo, senha, eu não vou mostrar a senha para vocês, que é segredo, já fez a senha, você vai divisar, sim, próxima, tá, 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 você aperta em 5 e dá conta, tá, 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 tá Espero que vocês tenham gostado e também você pode fazer um vídeo de introdução e aí você vai pegar sua foto. E também eu fiz um canal do Rock World, eu fiz isso e da Momilong Lite. E vocês, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a foto depois. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.